Salve, salve galerinha gamer! Estamos de volta aqui no canal da Clemson Gamer com mais um vídeo para vocês E hoje eu vou mostrar para vocês aqui os possíveis problemas para que o seu L1 e o seu R1 não funcione Portanto, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque de onde veio esse vídeo Sempre tem muito mais, beleza? Então fica ligado que está na hora de aprender Bem galerinha gamer, agora que você já deixou aí o seu like, vamos começar a mostrar para você aqui Tem chegado alguns controles aqui na loja que o pessoal está com dificuldade no L1 e no R1 São esses botões aqui de cima Eu já tirei aqui a parte traseira, a carenagem traseira, para poder facilitar o entendimento desse vídeo, beleza? Então L1 e R1, que são os botões que ainda estão aqui, porque que eles param de funcionar? De vez em quando tem uma galera que traz para a gente aqui que eles simplesmente esses botões param de funcionar O motivo está aqui, o motivo é o seguinte, esse botão aqui, o L1 e o outro aqui que é o R1 Eles ficam em cima de uma borrachinha, está vendo? Essa borracha aqui, que muitas vezes em alguns momentos elas perdem o efeito mola Porque elas rasgam, então você está vendo aqui em cima, vou mostrar para vocês, só fazer o apontamento aqui com a ferramenta Você pode olhar aqui, tem uma borrachinha aqui em cima E aí em alguns momentos, essa borrachinha ela rompe, essa mesma borrachinha que tem aqui, ela tem aqui também E é dos dois lados Então quando essa borracha, ela rompe por desgaste mesmo no tempo O L1 e o R1 também, eles perdem esse efeito aqui, que é o efeito mola E param de funcionar Então esse é um dos motivos que você tem que o L1 e o R1 param de funcionar Bem, o outro motivo que o L1 e o R1 param de funcionar Vocês estão vendo aqui, eu tirei já os botõezinhos para ficar mais fácil o entendimento Aqui embaixo passa a manta que a gente sempre comenta E essa manta, quando você pressiona essa borrachinha aqui Essa é a borracha que a gente estava falando Que pode perder o efeito mola Essa borracha você pressiona em cima da manta Que é aqui Que fica aí assentado o botão R1 Então quando você tem problemas com essa manta E aí você pressiona Se a manta estiver com problema, não vai funcionar Então é por isso que em alguns momentos Quando você pressiona o R1 Ou o L1 Você também não consegue Que ele reproduza o efeito que tem que reproduzir Tá vendo aqui, ó Aqui eu já deixei para você poder entender Aqui tem o efeito que você aperta Aqui nesse botãozinho, ó E aí ele tem o efeito mola Que ele desce e toca lá embaixo Na manta Quando essa manta está com problema Não adianta ter esse efeito Que você não vai conseguir reproduzir o que é preciso Então você tem como problemas aí Essa borrachinha aqui Que você pode trocar quando ela está quebrada Ou a manta que você também pode trocar E aí você corrige essa falha Do L1 ou R1 Beleza? Um outro ponto também aqui Essa aqui é a carenagem interna Do seu controle Ela é que você consegue fazer com que segure a placa E segure aqui os outros componentes desse controle Beleza? Então se essa carenagem estiver quebrada Exatamente aqui nesses pontos Que são os pontos aqui em cima Que são pontos de sustentação dos botões L1 e R1 Você também pode ter problemas na hora de pressionar Porque se você reparar aqui Vamos pegar aqui o botão R1 como exemplo Ele tem aqui uma partezinha Que é onde você consegue prender Para ele ficar preso lá naquela carenagem interna Então se você tiver com a carenagem quebrada Nesses pontos aqui Você não vai conseguir reproduzir o efeito Porque se um lado estiver quebrado O botão vai descer só de um ladinho Pode ser que você até consiga continuar pressionando Mas se tiver dos dois lados quebrado Toda vez que você deslocar o controle Essa parte ela vai cair Então você não vai conseguir ter aí direitinho O seu controle Beleza? Então é só para esclarecer a dúvida Da rapaziada que pediu aqui Em relação ao R1 e o L1 Que são esses botões Que ficam na parte superior do controle Beleza? Qualquer outro vídeo que você quer Em relação ao controle aqui A gente tem vídeos no canal Onde você desmonta e monta o controle E aí vocês não vão ter nenhuma dificuldade Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, curte, compartilha Porque você sabe De onde veio esse Sempre tem muito mais Um grande abraço para vocês Até a próxima Tamo junto sempre